Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, viemos trazer aqui pra vocês uma forma de jogar Minecraft de graça É isso mesmo que você ouviu Fiquem até o final do vídeo, prestem bastante atenção nos procedimentos que vocês vão ter que fazer Caso vocês queiram jogar o Minecraft de graça, sem pegadinha, é de graça mesmo, tá? Bom pessoal, infelizmente esse tutorial serve só pra PC, tá? Ele não serve para celular, então se você não tem PC, você não vai conseguir fazer esse procedimento, tá? Infelizmente é só para PC Um PC com o Windows 10 ou Windows 8, né? 8.1 também serve, beleza? Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão entrar no computador de vocês Ver se tá funcionando certinho o Microsoft Store, tá? Todos os computadores aí com o Windows 10 ou Windows 8.1 Tá? Ele vai ter aí o Microsoft Store O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui no iniciar aqui, ó O que vocês vão fazer? Vocês digitam aqui Microsoft Store, tá? Já vai aparecer aqui, o meu apareceu aqui, ó Microsoft Store, tá? Tem que aparecer isso, senão não vai dar certo, tá? Tem que aparecer o Microsoft Store de vocês aí Se não aparecer, você tem que resolver esse problema Como instalar o Microsoft Store, beleza? Reparem que aqui é uma área onde você instala aplicativos, ó Se eu for aqui em Gaming Então tá aqui, ó, Gaming O meu aqui está em inglês, mas de vocês aí vai aparecer Provavelmente vai aparecer games, tá? Ou jogos, alguma coisa assim Tá? Aqui você já consegue ver alguns jogos aqui, né? Por exemplo, ó, Forza Horizon 5 Tem outros joguinhos aqui, ó Minecraft, inclusive, é o do qual a gente está falando, né? Minecraft Java Bedrock Aqui, ó, Minecraft Java Bedrock de novo Deixa eu ver se tem mais Minecraft aqui Tem que ter os outros Aqui, ó, Minecraft Acho que esse aqui é o principal, né? É instalar aqui Beleza? Reparem, pessoal Que aqui nos jogos Minecraft Bedrock Até inclusive outros jogos também Ele tem essa faixinha verde aqui, ó Included with Game Pass Tá? Incluído com o Game Pass Ou seja, se você tiver o tal do Game Pass Você pode jogar isso aqui de graça Tá? Então você já deve estar sacando aí Onde eu quero chegar Tá? Então se você tiver o Game Pass Você pode jogar de graça Não só o Minecraft Mas também outros jogos aqui da Microsoft Como o Sea of Thieves Né? O Fallout 76 Tá? Quer dizer, o Fallout não é da Microsoft, né? Mas está aqui também no Game Pass, ó Dead by Daylight Dreamlight Valley Está aqui, ó O The Hunter Forza Horizon 5 Que é o jogo de carro E esse sim é da Microsoft Starfield Que também é da Microsoft Tem outros jogos aqui Inclusive Deixa eu ver aqui, ó Então está aqui O que mais que tem aqui, ó Minecraft Dungeons Ou seja, todas as versões de Minecraft Você vai poder jogar em Fallout 4 Flight Simulator, ó Farming Simulator Tá? Tem uma carrada de jogos aqui Que você pode jogar Aqui com o tal do Game Pass No seu computador Tá? Veja só Beleza Então aqui Qual que é a sacada aqui? A gente tem que ter, então O tal do Game Pass Para a gente poder jogar Esses jogos aqui, ó Beleza Como é que eu vou fazer, então Para conseguir esse Game Pass De graça Que, na verdade Ele é comprado, né? Uma licença que você compra, tá? Então como eu vou fazer Para ter ele de graça? Vou explicar aqui para vocês Como ter ele de graça, então Tá bom, pessoal? Bom Primeira coisa que vocês vão fazer É vocês vão acessar Essa página aqui, ó Essa página aqui, beleza? Microsoft Rewards Vou deixar o link dela aí Na descrição Vocês vão clicar nela Aí o que vai acontecer? Vocês vão vir aqui no final, ó Tem vários links aqui Mas vocês vão clicar nesse link aqui, ó Veja quantos pontos você tem Você vai clicar aqui Clicando aqui Vai redirecionar vocês aqui Para Essa outra página aqui Que é a página da Microsoft Rewards.bing.com Aqui o que acontece? Aqui é o lugar Onde vocês vão ganhar pontos Beleza? Ah, beleza Aí esses pontos Vocês vão trocar Pelo Game Pass Depois Tá? Então preste atenção Que é bem fácil De ganhar esses pontos Não é coisa de outro mundo Lógico que vocês não vão ter Como vocês ganharem todos os pontos De uma vez só Vocês vão ter que entrar Todo dia aqui Para vocês ver o que tem aqui Para vocês ir juntando os pontos E depois aí Mais ou menos aí De um mês Daí você consegue trocar Pelo Game Pass Tá? Então reparem que aqui Que eu tenho aqui 2.907 pontos Tá? Tenho aqui 2.907 pontos Então Vocês vão ver Como que vocês vão Fazer aqui Para ganhar os pontos Aqui tem algumas tarefinhas Diárias aqui, ó Que você faz Para ganhar os pontos É importante Você acessar Essa página Do seu computador E também Do seu celular Porque se você juntar Os dois Você consegue O dobro de pontos Se você tiver Só o computador Você vai juntar Uma quantidade de pontos Mas se você tiver O computador E o celular Os dois dispositivos Você consegue O dobro de pontos Todo dia, tá? Beleza Então vamos supor aqui Que você conseguiu Todos os pontos Você vai aqui Em resgatar Você vem aqui Em resgatar Tá? Clicou aqui Ele vai carregar Então repare Que aqui tem vários Cartões presentes Para você trocar Não precisa ser Necessariamente Tá? É Necessariamente Game Pass Você pode trocar Por outras coisas Também Caso você tenha Interesse Tá? Inclusive tem aqui O Robux, né? De Roblox Para você trocar É Que mais aqui? Ó Tem Spotify Premium Tem várias outras coisas Aqui, ó Sea of TV, né? Tem um pacote De moedas lá, ó É Tem aqui da Centauro Tá aí Food Netshoes Então tem vários Outros cartões Presentes aqui Mas vamos focar No que a gente Quer aqui mesmo Que é o Game Pass Nem pra PC Cuidado pra não pegar O Game Pass errado Esse que é o Game Pass Para videogame, tá? Então se você quiser Jogar no videogame Xbox Né? No Xbox Series Eu acho que no Xbox Eu acho que no Xbox X Também dá É Não, Xbox One, né? Eu já falei errado aqui No Xbox One Ou no Xbox Series Tá? Também dá É Daí você escolhe aí, tá? É No nosso caso aqui Como eu falei pra vocês De PC A gente É esse aqui Que a gente vai querer, tá? Então eu tenho aqui, ó Pessoal 2.907 pontos De 2.200 9.250 pontos Ou seja Então eu vou ter que juntar Aqui 9.250 pontos Pra eu poder trocar Tá? Vou clicar aqui, ó Quando eu tiver Esse 9.250 pontos Preciso de mais É 7.750 Eu vou trocar Pelo PC Game Pass Ele vai me dar um código Que vai ser enviado Esse código por e-mail Tá? Que eu vou poder Colocar o código Aqui depois Tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui Por exemplo No 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 Minecraft Aqui, ó Ele tem a opção aqui, ó Play with Game Pass Agora que a gente já tem o código Vamos supor, né? Que a gente já tivesse o código Do Game Pass, ó Aí o que eu ia fazer? Eu ia clicar aqui, ó Join Game Pass Né? Pra gente colocar o código lá É que ele vai pedir o endereço Tal Né? Vamos lá, ó Que ele pede o endereço, né? Depois ele pede pra inserir o código Ou o código Ou uma forma de pagamento No caso Como você ganhou o código Você vai inserir o código Beleza, pessoal? Então é isso Colocando o código Ele já vai dar pra você aí Um mês de graça Do Game Pass E você pode jogar Além do Minecraft Você pode jogar Todos esses jogos aqui Que estão com essa faixa verde Tá? Com essa faixa verde aqui Do Do Game Pass E essa faixinha verde aqui, ó Tá? Então repare Que tem vários jogos aí Com essa faixa verde Beleza? Então é basicamente isso, pessoal É... Você vai trocar os pontos Você vai ganhar pontos Totalmente de graça, tá? E daí com esses pontos Você troca aqui Pelo Game Pass Aí com o Game Pass Você vai ali E joga de graça O Minecraft Você pode baixar E jogar de graça Beleza? Se você gostou aí da dica Deixa o seu gostei E se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez Vamos ficando por aqui Até o próximo Tchau Tchau